Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da Paulinas Web Rádio. Começa agora mais um programa Palavras de Francisco. Eu sou irmã Solange Silva e é com muita alegria que trago até você as palavras do Papa Francisco sobre missão. E o tema do programa de hoje é Maria, Mãe de Jesus e Nossa, ensina-nos a comunicar o Evangelho do teu filho. Nossa Senhora é o nosso modelo de missionária. Ela é a mãe que não prende o seu filho para si, mas o oferece ao mundo. Deste mesmo modo, devemos também nós seguirmos o seu exemplo e oferecermos Jesus ao mundo. Como batizados, é essa a nossa mais bela missão. Ouçamos o que nos diz o Papa Francisco. Queridos irmãos e irmãs, façamos missão inspirando-nos em Maria, Mãe da Evangelização. Movida pelo Espírito, ela acolheu o verbo da vida na profundidade da sua fé humilde. Que a Virgem nos ajude a dizer o nosso sim, a urgência de fazer ressoar a boa nova de Jesus no nosso tempo. Nos obtenha um novo ardor de ressuscitados para levar a todos o o evangelho da vida que vence a morte. Interceda por nós, a fim de podermos ter uma santa ousadia de procurar novos caminhos para chegar a todos o dom da salvação. O ato pelo qual somos feitos filhos de Deus sempre é eclesial, nunca individual. Da comunhão com Deus, Pai e Filho e Espírito Santo, nasce uma vida nova, partilhada com muitos outros irmãos e irmãs. E esta vida divina não é um produto para vender. Não fazemos proselitismo, mas uma riqueza para dar, comunicar, anunciar. Eis o sentido da missão. Recebemos gratuitamente este dom e gratuitamente o partilhamos, sem excluir ninguém. Deus quer que todos os homens sejam salvos, chegando ao conhecimento da verdade e à experiência da sua misericórdia por meio da igreja. Sacramento universal da salvação. Música 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 Ó Virgem Santa rogai por nós pecadores, Música Junto a Deus, Pai, livrai-nos do mal e das dores. Música Que todo homem caminhe, tocado pela fé, Música Música Crendo na graça divina, esteja como estiver. Música Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio. Música Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, nossa senhora. Música 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 Abençoai Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso A luz de toda manhã, o amor sobre o ódio Iluminae a cabeça dos homens, te pedimos agora E que o bem aconteça, Nossa Senhora Iluminae a cabeça dos homens, te pedimos agora E que o bem aconteça, Nossa Senhora Rezemos, Senhor Jesus, que a cada dia possamos assumir a nossa missão de batizados e batizadas E permaneçamos em comunhão com a nossa igreja Amém Iluminae a cabeça dos homens, te pedimos agora E que o bem aconteça, Nossa Senhora Voltaremos a nos encontrar aqui pela Paulinas Web Rádio amanhã, neste mesmo horário Um grande abraço e até amanhã Você acabou de ouvir o programa Palavras de Francisco Um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida Quem já cantou e rezou com o ira ao povo? Paz no coração dos pais Paz no coração dos filhos Ou então, refletiu com as canções de Zé Vicente? Vai ser tão bonito se ouvir a canção Cantada Você pode ouvir essas e outras canções da Paulinas Comep no Youtube Acesse e se inscreva no canal 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 Obrigado.